Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje e hoje é dia de nós falarmos de moda e a gente começa com o nosso personal shoes amado Pablo Machado que nos trouxos tem que ter do verão exatamente são os básicos aqui tudo que eu separei aqui são os modelos mais básicos e dois precinhos, 149 e 129 isso, isso mesmo eu passei aqui pra frente os de 129 que são esses modelinhos de chinelo esse aqui eu tenho um pouco menos de numeração mas ele é uma graça que lindo né, todo spike esse aqui sim eu tenho todas as numerações esse aqui fica lindo gente, ele fica uma graça lindo né aí esse daqui e o bom é que ele não tem aquele dedal ali no meio isso que ajuda muito não, ele é puro conforto aquele ali aí tem esse aqui, o básico isso aqui vende tão bem todo mundo tem que ter que é aquele saltinho médio, nude que alonga a perna e ele funciona quase como uma sandália porque é um piquitú né exatamente o saltinho médio confortabilíssimo quanto? bom também, 129 129 e aí aqui pra trás são os de 149 olha aqui o recorte desse escarpin gente que ele é de feminino e ele além de feminino ele é extremamente confortável eu sei porque a minha filha tem um desse aqui que ela comprou do Pablo e ela não é muito de usar salto alto e esse aqui ela consegue direto sim, é verdade é verdade muito confortável a Ju ela consegue por causa do essa parte aqui né ele não tem aquele ele é bem cavado exatamente eu acho ele super feminino essa aqui eu já posso dizer porque eu tenho uma dessa com esse salto redondo aqui que é super tendência e essa aqui é assim um conforto puro muito não, e esse daqui o bacana dela que tem na cor nude também ai que legal tem o begezinho na realidade dele então eu tinha mostrado num outro programa aí eu vou mostrar o pretinho hoje pra combinar pra ele não ficar sozinho tá, esse são os de 149 né aham, 149 daí essa gente quer conforto, conforto mesmo olha que linda tá linda essa é linda essa daqui gente eu preciso dizer que ela é única mas eu achei ela tão linda 35 então assim ó as 35 que se habilitem só tem essa daí tem que ligar agora pra ele pro número que está no GC e esse daqui ó maravilhoso e essa plataforma aqui e o salto grossão também estão super em alta não é Pablo? é, como falei de forma quase a gente vê direto é a maneira de tu ficar alta mais confortável isso isso mesmo e isso aqui é só uma mostrinha do que o seu personal shoes pode fazer pra você que luxo não é gente? a gente tem um personal shoes e que não cobra mais por isso muito antes pelo contrário é preço de fábrica preço de outlet preço de outlet eu queria também pedir pro pessoal dar uma entrada no instagram no meu instagram tá? pablo personal shoes por quê? porque eu sempre faço bazares então dia 16 dia 30 de setembro também tem um maravilhoso então o pessoal vai ficar sabendo sempre de novidade por ali às vezes eu quero falar assim eu não lembro exatamente o horário dá uma olhadinha no instagram que é ótimo pode fazer umas perguntas ali que não tem problema sim no direct né no direct e assim ó gente também acompanha ele no canal do youtube ah sim pablito machado é isso aí pra acompanhar sempre onde o pablo está telefona que o pablo ó ligeirinho vai até você e você ainda vai comprar a preço de outlet vale muito a pena né muito é isso aí é isso aí então vamos começar o programa a partir de agora não sai daí não sai daí é isso aí é isso aí a partir daí